Integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, realizaram mais uma manifestação hoje em São Paulo. A caminhada reuniu milhares de pessoas e fechou vias importantes como a Marginal Pinheiros. Criar poder popular! Criar! Criar poder popular! Periferias, favelas, tem becos e vielas, lutamos por ela, bem-vinda a Itaquera. Se ilude pra quê? Sei que aquilo é um absurdo, povo embaixo de pontes, milhões em Copa do Mundo. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca, é a Copa do Povo, pode vir, vamos à luta. Família inconformada com o aumento do aluguel, morando de favor, sei que isso é cruel. E o pai de família sem saber o que fazer, se paga o aluguel ou se dá o de comer. MTST, a luta é pra valer, queremos moradia pro nosso povo viver. Não temos nada contra com a Copa do Mundo, mas viver no Brasil sem moradia é um absurdo. MTST, a luta é pra valer, queremos moradia pro nosso povo viver. Não temos nada contra com a Copa do Mundo, mas viver no Brasil sem moradia é um absurdo. O moleque é chapa quente, rei da visualização, esse é o Anderson Sábia, Zica, Funk e produção. Esse é o Anderson Sábia, Zica, Funk e produção.